E aí Gê Menor, de novo Hoje é papo de balada com as bandidas A noite é foto de biquíni na piscina Faz pose, parece um videoclipe a nossa vida Porque é festa dos malandres e das alerquinas Hoje é papo de balada com as bandidas A noite é foto de biquíni na piscina Faz pose, parece um videoclipe a nossa vida Porque é festa dos malandres e das alerquinas Deleirei o poçante, tô no rasante Chamei a bandida, colei no pião Tô de sonata, busquei em casa Chamei a rapa na concentração De mil e cem nós batimos pra pista Subindo a seca, tava sem limite Tamo com pressa, hora é essa Deixa preparado o povo de trinta As bandida vem descendo Ao som do tamborzão Quase gale, quase cem Nós faz chuva na mansão Hoje é papo de balada com as bandida A noite é foto de biquíni na piscina Faz coisa, parece um videoclipe a nossa vida Porque é festa dos malandres e das alerquina Hoje é papo de balada com as bandida A noite é foto de biquíni na piscina Faz coisa, parece um videoclipe a nossa vida Porque é festa dos malandres e das alerquina Deleirei o poçante, colei no rasante Liguei pra bandida, cheguei no pião Tô de sonata, busquei em casa Chamei a rapa na concentração De mil e cem nós batimos pra pista Descendo a seca, tava sem limite Tamo com pressa, hora é essa Deixa preparado o povo de trinta As bandida vem descendo Ao som do tamborzão Quase de galico a de cem Nós faz chuva na mansão Hoje é papo de balada com as bandida A noite é foto de biquíni na piscina Faz coisa, parece um videoclipe a nossa vida Porque é festa dos malandres e das alerquina Porque é festa dos malandres e das alerquina Da, 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 da Música 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 Música